O FMI anunciou que pode depositar neste mês 15 bilhões de dólares para o Brasil. O valor corresponde às cotas do país no fundo e deve ser utilizado no combate à pandemia. Quem analisa é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Fundo Monetário Internacional. O FMI anunciou ontem que está disponibilizando para o Brasil 15 bilhões de dólares a partir do dia 23 de agosto. Esse recurso vai ser disponibilizado na moeda do FMI, que são direitos especiais de saques, e ela, que por sua vez, é baseada numa cesta de moedas, que inclui, entre outras, o dólar, o ien, o euro e a libra. A proposta do FMI vem dentro de um pacote maior, de 650 bilhões de dólares, de auxiliar os países em desenvolvimento no combate à pandemia. Esse recurso parece expressivo, mas não chega a ser comparado ao que o Brasil gastou no ano passado, quase 600 bilhões de reais, equivalentes a mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, seria equivalente a 15% do que o Brasil gastou, grosso modo, no ano passado. De qualquer maneira, é um recurso útil, que pode ser utilizado para compras de insumos, compras de vacinas, compras de produtos médicos hospitalares. E por que não? Auxiliar naquelas pessoas que foram afetadas negativamente pela pandemia. Como pequenos empresários, pessoas que ficaram desempregadas e perderam renda. Então, é uma boa notícia. Essa é a nossa informação de hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.